Oi, seu babá! Fala, sua mãe, sua mãe, seu babá, sua mãe. Você diz o que vai nascer ao lado dos bancos. Olha o que vai nascer ao lado do Brasil. Vamos lá! E aí vamos lá! Fala! 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 Fala, fala! 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 Muito obrigado por tudo, que todos saibam satisfeitos com isso, que o senhor cada vez mais gosta de vida dela e de cada um. Eu te peço, 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 eu te peço. Obrigado. 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 Aplausos 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 B?", Aplausos Cumpraus Aplausos E aí, Ireninha, é você que tá aí? Ô, mãe, ô, mãe, agora que eu te conheci, desculpa, desculpa, desculpa. Ô, mãe, ô, mãe, deixa eu filmar você, amanhã tu vai rir pra caralho, amanhã tu vai rir pra caralho. Tá ligado aí, tá ligado aí, vai aparecer também? Tá ligado aí.